Rádio Brasil, cidadão direto aqui dos estúdios de Alessandro Quevedo, vai ter técnica nova, ele vai falar coisa nova aqui com certeza, vamos atualizar o seu programa com mais essa aula de Alessandro Quevedo, é pra você, é por você, mas tem que ser com vocês, Alessandro Quevedo. Bom dia a todos, eu sou Alessandro Quevedo, estou aqui no meu ateliê, Alessandro Quevedo Estúdio, Muita honra, muito amor, muito para precisar fazer uma técnica nova, muito legal, que hoje não é só, você não usa mais três luzes ou quatro luzes de estúdio, você usa só uma luz de estúdio para fazer essa foto, uma, que é uma luz de fundo, como você pode fazer com um reflector básico, com os luzes, que dá uma projeção para o fundo, para iluminar o assunto fotografado sensacional, nessa hora vai ser o cálice de vinho que está ali, esses cálice de vinho aqui, então nós vamos usar um softbox, e aqui, quando você abaixa, você tem um reflexo ali, da luz pontual dos nudes, como eu faço essa foto, vai dar o reflexo ali dos nudes, porque a luz que está iluminando o produto é a luz de fundo com o nudes, e iluminando a cartolina ali, que está aí, no estúdio é, é, é full e fiz, mas aqui eu tenho cartolina, isso é a foto, só aí, só com uma luz por trás, né, que deve ser feito no vinho sem softbox, uma luz pontual com os nudes, que é só com uma luz, né, que vai fazer o efeito, essa é a técnica, fazer a foto aqui agora, que vão já, por exemplo, você, depois você vai mostrar a foto aqui, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fica no baixo aqui, vai lá, vai lá, vai lá, assim, ó, tá, assim, ó, quer dizer, tudo pronto, ele agora vai fazer a foto, gente, isso aí, vamos lá, concentração total, sanitária, né, serviço concluído, e agora, olha que maravilha, pera, tem que mostrar, pera, tem que mostrar, vamos ver aqui agora, que maravilha, foi essa que foi agora, peraí, olha só que espetáculo, olha só, maravilhoso, e agora teremos a segunda foto agora, com a garrafa que entrou ali no cenário, é isso, é, da gente concentrar aqui, é papapá, né, é, 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 muita concentração, gente, olha, aconteceu, olha agora que espetáculo, peraí, olha, que espetáculo que ficou essa foto, a garrafa com as duas taças, maravilhosa, muita arte, nesse exato domingo, dia, trinta de junho de dois mil e vinte e quatro, vocês viram nascer, duas obras-primas de Alessandro Quevedo, é com muita honra que eu estou aqui falando isso, eu vi essa técnica no livro de fotografia de estúdio, pra estúdio, né, eu tenho até ele aqui, mas não tá comigo aqui agora, que ensina justamente isso, o cara, o nome dele é Andrade, que ensina você a jogar uma luz por trás, pra iluminar tudo isso aqui, sem usar softbox, entendeu, só com uma luz, vinho com uma luz, de modificador de luz, o flash tá ali, com um modificador de luz chamado Snoot, que é um cone, que se o luz concentrar no ponto, que você quer que tá ali, é aquele ali, né, é o Snoot, ai meu Deus, maravilha, 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 muito bom, né, valeu,